Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula. Eu sou a Brenna Almondes, técnica e especialista do mercado das sobrancelhas e professora aqui do canal Pink Academy. E hoje eu vou ensinar um novo protocolo inovador e revolucionário que eu criei, que eu trouxe para o mercado, que é o Spa Labial Plus. Gente, esse protocolo é incrível e eu quero mostrar ele todo o passo a passo para vocês aqui. Vamos lá? Vamos iniciar a aula então mostrando o lábio antes do Spa Labial Plus. Olha, a gente pode ver claramente uma película de ressecamento aqui no lábio, tá? Esse aqui esbranquiçado e essas celulazinhas aqui, olha, são todas células mortas, ou seja, é uma camada de ressecamento, tá? E essa camada de ressecamento, ela impede que o vício natural do lábio, tá? Ela impede que o lábio fique macio, ele fica mais durinho assim, tá vendo? Olha, por conta do ressecamento. Para iniciarmos o Spa Labial Plus, eu vou utilizar o kit da Lobil. Essa é a espuma de limpeza do kit, tá? E a gente vai fazer a higienização com essa espuma aqui. Essa espuma, ela contém vitamina C, vitamina E, B3, B5 e B6, ácido hialurônico e pantenol. Então, ela já vai fazer a higienização ajudando na hidratação do lábio. Vou colocar um pouco da espuma de limpeza, essa quantidade é o suficiente, tá? Lembrando sempre de não encostar a embalagem no lábio da cliente para não haver contaminação. E aqui, eu vou fazer a higienização em toda a parte que a gente vai manusear, tá? Então, ó, higieniza bem todo o lábio. Vou utilizar o algodão da Rica, ele não solta fiapo, tá? Eu amo esse algodão justamente por isso, principalmente para a parte dos lábios, né? E aí, a gente vai remover toda a espuma de limpeza. E todos esses produtos, esse algodão da Rica, a espuma de limpeza, o kit completo, tudo que a gente está utilizando aqui, vocês vão encontrar no site do Mercado das Sobrancelhas e o link estará na descrição do vídeo. E aqui está o produto estrela primordial do nosso Spalabial Plus, tá? É esse produto aqui que vai remover a camada de ressecamento da marca Hout. Gente, vou aplicar aqui de longe, tá? Não pode pegar, não pode encostar a embalagem no lábio. Com o aplicador de gloss, eu vou espalhar o pilha enzimático da Hout, tá? Pode deixar bem fechadinho o lábio, isso. E esse lábio aqui, gente, ele vai ter um tempo de ação. Se fosse outro lábio, teria outro tempo de ação. Porque cada lábio precisa de um tempo de ação diferente, vocês precisam saber disso, tá? E também existem as contraindicações do procedimento, os cuidados pós, tá? Tudo isso. E tudo isso detalhadamente, vou precisar aplicar mais um pouquinho nesse caso em especial, tá? E todos, todas essas informações mais detalhadas, procedimento, toda a teoria desse procedimento, tá? Vocês vão encontrar dentro do meu curso online Spalabial Plus e o link estará na descrição também desse vídeo. Lembrando que dentro do meu curso, eu não ensino apenas o Spalabial Plus. Eu ensino o Spalabial Padrão, a reina labial com a Visa, tá? E também um módulo de marketing digital com o Luiz Garuti, que ele vai te ensinar como modificar o seu perfil pra atrair clientes, fidelizar e principalmente como crescer dentro do Instagram também, tá? Aplicamos o peeling enzimático e eu vou fazer a oclusão, tá? Enquanto estou fazendo a oclusão, eu quero falar da ação do peeling, tá? Como que esse peeling vai agir no lábio da sua cliente? Esse peeling age através de enzimas, tá? Então, as enzimas do peeling vai romper as proteínas das células mortas, amolecendo ali essa película de ressecamento, tá? Pra gente remover ela. Então, é basicamente essa ação. Como eu falei, dentro do curso, a gente se aprofunda mais em toda a base teórica do procedimento. E agora, com o tempo de ação certo pra esse lábio, nós vamos remover o plástico filme e vamos olhar esse lábio. E olha como que nós já temos... Ó, praticamente toda película de ressecamento já foi embora, olha, gente. Um novo lábio. Agora, a gente vai fazer a esfoliação só pra remover algum resquício, como aqui, tá vendo? O lábio dela estava extremamente ressecado. E aí, a gente vai esfoliar agora pra remover os resquícios que tenham ficado. Até aqui, já com o aplicador de glosa, já tô conseguindo remover, tá vendo? Porque fica bem molinho, ó. E aqui nós temos o esfoliante do kit que nós estamos utilizando, da Lobiure. Ele possui esferas de celulosa, né, que são as esferas que vão fazer esfoliação, esqualeno e manteiga de carité. Então, também promove hidratação, tá? Como que a gente vai fazer a aplicação? A gente vem aqui, olha, não encosta a embalagem, tá? Colocamos essa quantidade e vamos espalhar esse esfoliante. Com o próprio aplicador de glos ou com o dedo também, tá? A gente vai esticar o lábio pra fazer a esfoliação. Então, se ficou algum resquício de célula morta, de ressecamento aqui, a esfoliação vai ajudar a fazer a remoção, tá? Agora, com o algodão umedecido de água, nós vamos remover o esfoliante, tá? Aqui tem que ter um pouquinho de paciência, porque os glândalos podem demorar um pouquinho pra sair, tá? Após remover o esfoliante, nós vamos com a água dermatológica da Hout, a dupla imbatível do peeling, tá? Então, nós vamos tirar todo o vestígio com a água dermatológica. E essa água dermatológica, ela também vai retardar o envelhecimento do lábio, vai retardar também o ressecamento mesmo, tá? Borrifamos aqui a água dermatológica no algodão e vamos fazer a aplicação. Interrompendo vocês aqui, mas eu prometo que é bem rapidinho. Eu quero pedir pra vocês que se vocês estiverem gostando dos conteúdos aqui do canal, já se inscrevam e dê o seu like. Outra coisa muito importante também, todos os produtos e todos os materiais que eu estou utilizando, que eu sempre utilizo aqui, vocês vão encontrar no site do Mercado das Sobrecelhas. O link do site estará na descrição desse vídeo. E você ainda pode utilizar o meu cupom de desconto BRENA10. Esse aqui é o Serum Labial do kit, tá? Então, ele vai devolver toda a hidratação pra esse lábio. E esse Serum aqui, ele possui oito tipos diferentes de ácido hialurônico, tá? Ele é conta-gotas. E o que a gente vai fazer? Ó, de longe, tá? Gente, olha esse lábio ainda sem a hidratação. Sério, já é um novo lábio, né? Olha só. Vamos lá. Aplicamos o Serum. E vamos aqui com o aplicador de gloss espalhar pra que esse Serum hidrate profundamente esse lábio, tá? Esse lábio aqui, gente, ele está mais com uma cor mais corada, né? Do que o de cima. Porque a parte de baixo estava com uma película muito forte de ressecamento. Então, quando a gente remove ali tudo mais, faz a esfoliação, a gente está ativando a circulação sanguínea. Então, essa cor sobe mais, tá? É por esse motivo. E nós vamos, então, fazer a oclusão e deixar o Serum agir pelo tempo necessário pra hidratar esse lábio aqui em especial. Após os minutos de hidratação, então, nós vamos remover o plástico filme. Porque esse lábio, ele já está, olha, altamente hidratado, gente. Sério, olha isso. Surreal, né? Ótima hidratação, tá? Com o algodãozinho, umedecido de água, nós vamos fazer a remoção do Serum, tá? E finalizar com o gloss também do kit da Low Beauty. E esse é o gloss labial, tá? Pra gente finalizar o nosso procedimento. E esse gloss labial, ele é a base também de ácido hialurônico. Então, nós vamos abrir. Ele também é conta gota. Vamos aplicar de longe aqui, ó. E com o aplicador de gloss, nós vamos espalhar. Ele deixa um efeito espelhado, assim, muito bonito, tá, gente? Ele não tem cor. Então, a cor vai ficar natural dos lábios mesmo. Mas deixa extremamente macio, hidratado e viçoso, ó. Um lábio totalmente brilhoso, sabe? Bem bonito mesmo, com a cor natural do próprio lábio. E esse foi o resultado do nosso protocolo Spa Labial Plus. Retiramos a película de ressecamento que estava nesse lábio. Quem lembra do antes, como esse lábio estava antes? Olha o resultado desse lábio, gente. E o bom desse protocolo é que você pode cobrar de R$60 a R$120. Então, é um protocolo altamente lucrativo para você oferecer para as suas clientes aí no seu lugar, no seu local de atendimento, tá? Olha isso, gente. Perfeição. E o legal desse procedimento também é que você pode ser pioneira aí na sua cidade. Como esse protocolo é novo no mercado da beleza, tá? Então, você aprendendo, realizando o curso ali, sabendo toda a técnica, né? A teoria por trás do procedimento e saber executar ele com excelência, tá? Você consegue sair na frente aí da concorrência e se tornar pioneira e referência na sua cidade. Finalizamos a nossa aula aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse protocolo é realmente incrível. E se vocês quiserem aprender mais, né? Aprender tudo sobre ele, o link do meu curso online está na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui, Pink Academy, e também ativar o sininho. Dessa forma, vocês vão receber em primeira mão ali as informações de quando postarmos novos conteúdos. Lembrem-se também que todos os produtos e materiais vocês encontram no site do Mercado das Sobrecelhas e o link está na descrição desse vídeo. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma